Uuuh! Aaaaaaai! Uuuh! Essa é a Branca Cega, né menina? Uuuh! Baixinho, vai lá! Já faz uma semana que eu tô limpo de você E te olhar no céu, sinto um xadalho Zero gordinha, zero rodalho E te ver, de beijar sua boca e cordilho De gostinha e depois fazer Um love and love com você Um love and love Eu já te superei Sem Deus eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Sem Deus eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Tchê, 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 tchê! Eu já te superei 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 Tchê, 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 tchê! Mas vou mandar mensagem outra vez Se não eu cairei Tchê, 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 tchê! Vem, para minha vaga Bola minha vaga Uh! Uh! A galera que quer contratar o show do Márcio Souza. 9, 2, 7, 2, 3, 3, 8, 1. Tchê! Leve esse som para a sua cidade, menino. Valeu! Tchê, tchê, tchê! Só na sua frente, ó. Márcio Souza é assim. Tchê, tchê!